Ai meu Deus, eu tenho uma prova de ciências amanhã e eu não sei nada. E no canal do Teacher Junior eu não tenho nada de ciências, ele só fala de inglês esse bopão aí. Meu Deus, quem é que vai me ajudar? Quem vai me ajudar? Opa, já sei. Ô Vinícius! Vinícius, você me ajuda? Sim. Eba! What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. E eu estou aqui com um colega de profissão que também é professor, Vinícius. Hello, Vinícius. Hello. Beleza? Vinícius, apresente-se para os meus queridos learners, fale de você, o que você faz. Vamos lá, vamos lá, o jabá tá rolando. Se apresenta. Oi, galera, eu sou o Vinícius do Canal da Ciência. E para quem não conhece, eu sou o Vinícius e no meu canal, o meu canal é Vinícius o Canal da Ciência, eu falo sobre ciência, sobre o universo e sobre energia também, alguns tipos de energia. Mas rapaz, você fala de ciências, você é com 9 anos? Sim. E por que ciências? O que que te interessou a falar de ciências? Foi quando eu descobri o corpo humano. E aí você se apaixonou pelo corpo humano. Mas você já viu o corpo aberto assim? Você já foi no hospital, abriu assim, falou, oitão pulmão, eita, um coração. Não? E onde é que você viu pela primeira vez um corpo humano e falou, meu Deus, eu gosto disso, quero estudar. Como é que foi? Quando eu vi a anatomia. Aham. Através de livros, vídeos. Mas, Vinícius, eu acho que isso não é ensinado em muitas escolas, né? E como que você fez para ter acesso a todo esse tipo de material, estudar alguma coisa que na sua escola ainda não é ensinado? Como que você fez isso para estudar? É porque eu nasci com uma habilidade chamada memória fotográfica. Aí, toda vez que eu escrevo alguma coisa importante, como, por exemplo, com fórmula de Bhaskara, eu escrevo, eu vou lendo aqui, pelo menos umas duas, três vezes e já consigo decorar. Caramba. Então, se você vê alguma coisa, você memoriza muito mais rápido, viu? Ali, pá, memorizou, dificilmente você esquece. Qual o maior planeta que você acha que existe aí, que os cientistas descobriram? Eu não sei. Tem vários tipos com nomes bem longos, com símbolo de mais, S, alguns números. É verdade que tem planetas que são feitos só de água, de carvão? É isso mesmo? Sim. No nosso sistema solar, existem planetas que ainda não foram descobertos? Sim. No universo de mais de 25 trilhões de anos-luz, só tem o sistema solar aqui? Não. E você acha que nós estamos sozinhos, que tem vida em outros planetas também? Eu acho que tem. Pessoas iguais a gente, assim, ou aqueles ETs com oito braços, com narigão, o que você acha? De que tipo de vida você acha que tem? Eu ainda acho que são seres vivos mesmo. Como nós? É, dos antepassados também. Pessoas que ainda estão na idade das cavernas, por exemplo? É, alguns animais que não existem mais hoje, como tiranossauros. Então, você acha que existem tiranossauros em algum outro planeta, em outra galáxia, alguma coisa desse tipo? Eu acho que vou desistir. Caramba. Vinícius, a gente fala de inglês aqui no nosso canal, certo? E você com nove anos, eu acredito que é uma grande inspiração e também motivação para que outras pessoas que queiram aprender, de repente, não só coisas sobre ciência, física, mas também um outro idioma, isso é uma inspiração para essas pessoas. Então, como que você se vê com nove anos, eu não sei se você sabe, mas você inspira muita gente, não sei se você tem esse conhecimento. Como que você se sente, sendo tão jovem, inspirando pessoas? Eu me sinto feliz, eu também sou orgulhoso também. E eu também estou muito orgulhoso de você, cara. Porque existem pessoas que falam assim, poxa vida, eu estou velho demais para aprender alguma coisa. Ou então, eu sou jovem demais, eu ainda preciso, de repente, trilhar um caminho ou aprender alguma outra coisa para depois estudar aquilo que eu quero. Ou então, existem pessoas que, de repente, falam assim, ah, eu não quero aprender mais, não é para mim, não quero mais saber disso. O que você acha desse tipo de comentário? É tarde para aprender alguma coisa? É muito cedo para aprender alguma coisa? Sempre é hora de aprender? Qual que é a sua opinião? Não, eu acho que nunca sei do que mais você vai aprender. Você tem muitas coisas ainda que você quer aprender? O que você gostaria de estudar fora a ciência? Fora a ciência? Mas há algumas outras fórmulas de física, sim. E de inglês? Qual que é o seu conhecimento de inglês? É, algumas palavras básicas, como de animais. O dog, cachorro, girafa, elefante e elefante. Essas coisas. Certo. Você tem inglês na escola? Sim. Muito bem. E você vai começar a assistir os meus vídeos, né? Porque eu falo de inglês. Se você não se inscrever no meu canal, eu vou ficar bravo com você. Learners, então, eu trouxe o Vinícius aqui justamente para isso, né? A gente sabe que muitas pessoas querem aprender inglês no nosso país, ou uma outra língua. Ou então, você que tem um filho, você que é pai, de repente se sente desmotivado, ou até não sabe muito bem o que dizer para o seu filho, para encorajá-lo, motivá-lo a estudar alguma coisa. Então, nesse canal, a gente, além de ensinar inglês, a gente também fala de motivação, de persistência e de correr atrás de um conhecimento. E nada melhor do que o Vinícius, que com apenas 9 anos, tem um canal com mais de quase 60 mil inscritos, né? Falando... 57 mil. 57 mil, vai chegar aos 100 mil em breve. Falando sobre física, que é um assunto não muito comum, né? Para uma criança da idade dele. E que esbanja aí conhecimento, esbanja talento, e tem a pegada de um professor, né? Que a gente sempre vê crianças brincando de dar aula, né? Você brinca de dar aula também, né? Como é que você se sente ensinando para mais de 50 mil pessoas? Já parou para pensar nisso? Já. Então, assim, e também o Vinícius é uma prova de que você pode aprender coisas que, de repente, estão além da sua intenção, da sua pretensão. Então, de repente, você tem um filho que quer aprender ciências, quer estudar alguma coisa que você fala, ah, não, ele é muito pequeno ainda, não tem, de repente, um discernimento, uma capacidade para estudar isso. Ou até você, que, ah, eu não consigo estudar isso porque eu ainda não tenho idade ou discernimento para tal. Não, não se importe com isso. Você pode aprender o que você quiser, na idade que você quiser e quando você quiser. E não ligue para o que os outros falem, que, ah, você é muito jovem, então, ah, você não precisa disso. Se você quer aprender alguma coisa, está afim de aprender aquilo? Desencana de, talvez, conselhos que não vão te agregar a nada. Siga com o seu plano, com a sua vontade de estudar, ganhar conhecimento, que você, com certeza, vai se beneficiar muito, assim como o Vinícius está fazendo. Vini, a gente vai gravar um vídeo para o seu canal, certo? Uhum. Você topa gravar um vídeo para o seu canal? Sim. Muito bem, o que a gente vai falar lá? Não sei, sobre outra coisa. Muito bem. Muito bem. E eu quero chamar aqui, antes de terminar esse vídeo, a Cláudia. Ô, Cláudia, vem aqui dar um pulo aqui no nosso vídeo. Quem que é a Cláudia, Vinícius? A minha mãe. Muito bem. A sua mãe, ela é uma guerreira, hein? Pode entrar, Cláudia. Você vai ficar meio baixinha aqui, mas é só para dar um oi aqui para o pessoal. Dá um oi ali, Cláudia, pessoal. É. Cláudia, você apoia o Vinícius, parabéns. Eu gosto muito da força que você e seu marido dão para o Vinícius. E saibam que está tudo sendo gravado aqui com o apoio dela, tá bom? Isso aí. Então, obrigado, Cláudia. Eu vou deixar aqui o Instagram dela. Você tem Instagram? Tenho, tenho Instagram. Sigam ela aqui no Instagram da Cláudia e do Vinícius também. Daqui a pouco tem vídeo lá no nosso canal. Vinícius, eu tenho um presentinho aqui para você, tá? Para você melhorar o seu canal, né? Melhorar a qualidade dos seus vídeos, né? A qualidade do áudio, de imagem, que é imprescindível nos vídeos de hoje no YouTube, né? Então, aqui, ó, eu tenho um kit. Tenho um kit aqui para você, ó. Que é uma câmera. Uma câmera da Sony. E essa câmera, ela vem com um carregador, tá? Para você não ficar só com a câmera, sem a bateria, né? E para você melhorar a qualidade do seu áudio, esse cabo aqui serve para conectar nesse gravador aqui, ó. Que é exatamente o mesmo gravador que você está usando. E você tem que usar um microfone para ligar no seu gravador, certo? Então, esse aqui é um microfone de lapela, exatamente igual o que você tem aqui, ó. E a qualidade dos seus vídeos vai melhorar, que você vai ter um áudio melhor e uma imagem melhor para você ganhar mais inscritos, mais seguidores e ensinar aí mais pessoas com uma qualidade melhor no seu canal. Fechado? Próximo vídeo, você já vai fazer com esses equipamentos, beleza? Então, se você tiver alguma dúvida aí, ó. High five. Você me pergunta que eu te ensino aí, beleza? Então, é isso aí. Fala assim, ó. Thank you. Thank you. E a língua entre os dentes, né? Thank you. Thank you. Fala de novo. Thank you. Muito bem. Like nesse vídeo para ficar feliz. Não se esquece de se inscrever neste canal. Ativar o belzinho. Dá um tapa no belzinho para você ser avisado toda vez que um vídeo novo sair. E também se inscrevam lá no canal do Vinícius. Vinícius, ciência. Vinícius, canal da ciência. Vinícius, canal da ciência. E sigam ele também lá no Instagram. So, that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se todos vocês. See you around. Bye. Aê, Vinícius. High five. High five. Aê. 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 I can do it on my own